O caso da morte de uma servidora de 50 anos de idade, conforme noticiamos aí na última semana, que foi encontrada morta e segundo informações da doutora Raquel Santos de Oliveira, delegada responsável pelas investigações, a vítima trabalhava como auxiliar de serviços no departamento de obras da prefeitura de Paraguaçu Paulista e ela foi encontrada morta, né, mais ou menos em uns 10, 15 dias, próximo a uma área rural do município lá de Paraguaçu Paulista. A investigação levou a uma principal suspeita que, segundo a delegada, já foi ouvida e praticou, confessou que havia praticado o crime. Com o laudo, diz a delegada, os policiais conseguiram saber se foi homicídio doloso ou culposo, se foi um simples atropelamento ou se foi um atropelamento com arrastamento do corpo, concluiu aí a delegada. Segundo informações, a delegada ainda continua aguardando aí outros laudos e a vítima apresentava, inclusive, sinais de violência e sem as vestes de baixo. Ela foi encontrada na rua, na próxima área rural de Paraguaçu Paulista, né, nas proximidades ali do centro de convergência turística da cidade de Paraguaçu Paulista. No último dia 30 de maio, uma mulher de 50 anos de idade era servidora municipal. Então, há sinais aí de que ela teria sofrido agressões ou, possivelmente, teria sido aí arrastada por um outro veículo, segundo apontam as investigações. A delegada responsável pelo inquérito, conforme citamos aqui, a doutora Raquel, ainda aguarda outros resultados de exame para concluir as investigações, mas já identificada aí a autoria deste feminicídio que ocorreu no último dia 30 de maio, lá na cidade de Paraguaçu Paulista.